O que é importante? É só caber no coração É terra, mãe É terra, mãe Canta com força e crescimento Canta com filha em um bom coração Uma melodia que tá bem na mim Pra cantar Te agrego a tua alegria Na peito, na coração Te agrego a tua asas De paixão Canta com força e crescimento Canta com força e crescimento Te agrego a tua palavra O asas de paixão Vossa na coração Canta, canta Te agrego a tua palavra O asas de paixão Vossa na coração E aí